Música Não conheço caminhão Olhos iguais aos teus Não conheço caminhão Olhos iguais aos teus Dizem que as saudades possam Que passam para não voltar Dizem que as saudades passam Que passam para não voltar Vi-te partir com saudades E não as vejo passar Vi-te partir com saudades E não as vejo passar Música 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 Música